Hoje eu vou te ensinar uma receita simples que poucas pessoas conhecem. E para começar eu vou pegar uma abobrinha verde e vou cortar ela em rodelas. Não corte nem muito fina e nem muito grossa, mais ou menos a espessura de meio centímetro. E já diga-me aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo, para que eu possa te conhecer e se é a primeira vez que você assiste vídeo da nossa página. Agora vou transferir essas abobrinhas para uma tigela. E vou temperar com uma colher de chá de sal. E é só mexer tudo muito bem e deixar essas abobrinhas descansar por mais ou menos 10 minutos. E enquanto a nossa abobrinha descansa, em uma outra tigela eu vou quebrar aqui dois ovos. Vou colocar meia caixinha de creme de leite. Meia colher de sopa de sal. E três colheres de farinha de trigo. Se você já conhecia essa receita, comente aí nos comentários. Vou acrescentar aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado, mas você pode colocar a mussarela se você quiser. E agora é só mexer tudo muito bem. Agora vamos pegar a abobrinha e mergulhar ela na mistura que fizemos. Agora é só empanar ela na farinha de trigo. E vamos fazer assim com todas as abobrinhas. Tem duas formas para você fazer essa receita. Você pode também passar ela na farinha de trigo primeiro e depois passar nessa mistura cremosa. Vai ficar muito bem também. Mas se você for fazer desse jeito, você já logo tem que deixar a gordura esquentando e já colocando ela direto na gordura. Da forma que eu estou fazendo, ela fica com a crosta bem crocante. E agora é só colocar óleo na panela, deixar esquentar e colocar de cinco a seis abobrinhas. E deixar que frite muito bem. E aqui vou fazer com todas as abobrinhas e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, e a nossa receita está pronta. Agora é só você se deliciar. Bobrinha com casquinha crocante. Essa foi mais uma receitinha da Sabor de Casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.